Agora, Wagner Love, está confirmado, homem, está de volta ao Flamengo e a jogar pelos números, ó. Cara, em 29 jogos na primeira passada e fez 23 gols, não dá pra dizer que não é uma boa notícia, né? O artilheiro do amor está de volta. É oficial, hein? Até o fim de 2014. Lá no site do Flamengo, com o de quem tudo, ó. Vai, Wagner Love, vai, Wagner Love. Em 2010, foram 29 jogos, 23 gols. Em um semestre, Love fez gol pra ser o artilheiro da temporada do Flamengo naquele ano. E foram gols importantes nos clássicos cariocas, por exemplo. E contra o americano, o gol que se tornou símbolo da dupla Adriano Love. 11 toques na bola, 11 segundos de tabelinha e uma dupla nota 11. O Império do Amor. É só o Império do Amor. Espero que esse Império do Amor aí dure para sempre. É, Love. Eterno o Império do Amor não foi, não. Mas agora, pelo menos, o amor ganhou uma segunda chance. Gol! Wagner Love!